Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, quem tá acompanhando essa nossa saga, tentando fazer o nosso MK3 funcionar, a gente tá aqui, acabamos de receber uma nova versão do Anderson Dick, ele mandou pra mim aqui de testes. Quem viu o vídeo passado, o nosso primeiro rolê com o DSG, viu que o carro andou meio burrão, meio que... Andou, andou, o importante é que andou, só que andou meio que em mortadela assim, tá ligado? E pode ser problema no software, mas pode ser problema na mecatrônica do meu câmbio. O fato é que ele acabou de me mandar aqui mais uma versão, e nesse vídeo a gente vai tentar andar com o carro um pouco melhor. Então eu tô começando a gravar pra vocês agora, não sei quando eu vou terminar de gravar esse vídeo, pode ser que só na semana que vem. Possivelmente eu vá num parceiro meu, que é o Fabiano da Motor Tech, pra gente tentar resolver esses problemas, caso a gente não consiga resolver aqui, porque lá ele tem equipamentos, né, aqui pertinho, tem um monte de coisa aqui. Ele é um cara especialista em câmbio, ele vai poder ajudar a gente. E por hora a gente vai subir aqui a nova versão que o Anderson acabou de nos mandar. E vamos testar, mano. Eu quero gravar uns videinhos também pra soltar no Instagram, o primeiro rolê e tal. Acabamos de colocar mais combustível no tanque. E vamos testar essa nova versão, mano. Em tese, é uma versão que é pra estar um pouco mais inteligente com relação às pressões da embreagem, em relação a algumas... Pode ser que ele melhore o tempo da troca de marcha? Pode ser, mano. Eu não tô muito esperançoso não, mas é o começo da evolução, então já chega naquele like, chega no comentário pra gente aí, rapaziada. E partiu pra mais um episódio da novela. Mano, tentando fazer o nosso MK3 VR6 4x4 com DSG rodar. Tá aqui terminando a atualização, vamos subir e vamos dar uma voltinha ali fora. Ó, rapaziada. Essa versão nova que a gente subiu no carro, nem fez o carro andar. Eu voltei pra versão anterior pra ver se vai andar. E aí, dessa forma, a gente consegue, tipo... Eles saberem o que eles mudaram lá e que não deu certo, entendeu? Vamos ver se agora... Se ele andar pra frente é porque alguma coisa... Assim, de fato, eles já conseguiram fazer um carro andar na Alemanha, então pode ser que seja um problema exclusivamente do meu carro e, obviamente, que deve ser. Mas como são as mecatrônicas diferentes, né? Então tem que chegar uma solução pra todas. Ó, se andar é porque essa versão nova não casou muito bem. Mas era pra tal, ó. Nada, mano. Nada, nada. A gente não mudou nada, né, mano? Só desligamos o carro... E ele tava na versão que andou? É, ele voltou pra versão que andou. Que estranho, velho. Deixa eu ver uma parada aqui. Pode ser que seja isso. Vamos ver se é isso. Estranho, rapaziada. Era pra estar andando. Cara, desenvolvimento dessas paradas é loucura, galera. É muito massa, mano. É muito massa. É ajuste pra lá, ajuste pra cá. Nada. Data marcada, dia 18 do 10. GR Corolla zero quilômetro mais a Hilux. Pode parar na sua garagem. Não perde tempo, não. Clica no link da descrição. Bom, rapaziada. Desde o último take que a gente gravou pra vocês aí, já se passaram mais ou menos um mês, galera. Faz mais de um mês que eu não consegui colocar a mão nesse carro. E nem no Golf R32. Porque a minha vida, como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, e até em um dos vídeos do Golf R32, minha vida virou de cabeça pra baixo com esse negócio da 68 Gang Performance. Então, a timeline, a ordem cronológica de algumas coisas, a partir de agora vai começar a não fazer muito sentido. Tem horas no canal, tá, galera? Já vou avisando isso pra vocês. Por quê? Por conta de que, às vezes, esse conteúdo que a gente grava, às vezes, demora um pouco pra acontecer. E acontecem outras coisas que a gente tem que soltar antes. Então, por isso que vocês, talvez, tenham sentido um pouco de falta dos conteúdos desse carro aqui. Eu esperei gravar uns 3, 4, 5 vídeos. Pra eu poder soltar pra vocês já meio que em sequência, assim como eu fiz com os vídeos do vilão. Espero que vocês estejam gostando desse formato, né? Assim como os vídeos do R32 também. Mas não é que eu abandonei o projeto não, tá, galera? É porque realmente faz mais de um mês que eu não consegui colocar a mão nesse carro aqui por conta dessa loucura que eu tô vivendo. e eu peço que vocês tenham paciência e se acostumem um pouco aí. Fechou, rapaziada? Bom, seguinte. Aqui está a nossa HR-V. Estamos preparando ela para lá ir pro Rio de Janeiro, mano. A ganhadora é do Rio de Janeiro e o carro vai embarcar hoje pra lá. Então, eu já avisei vocês no Instagram. Já avisei em outros vídeos também do canal que já apareceu ou vai aparecer. E tô avisando vocês nesse vídeo aqui agora também, tá? Vocês que, às vezes, compram um número das nossas ações e, às vezes, não tem tempo de acompanhar, dar live, não ver os stories, fica perdido. Então, vocês podem ver aqui nos vídeos do canal. Fechou, rapaziada? Agora a gente está com a nossa nova ação que essa bugou tudo, fi. Corolla GR mais Hilux, rapaziada. Os dois, mano. GRzão zero quilômetro. Pode ser seu pelo valor de uma coca. É só clicar no link da descrição, fechou? Bom, seguinte, galera. A gente suspeita que realmente a mecatrônica esteja com um problema. Então, o que a gente vai fazer? Vamos partir agora para uma cidade aqui pertinho. Lá no Fabião, meu parceiro Fabião, da MotorTech. E, se pá, ele tem uma mecatrônica lá. A gente vai trazer. Vamos colocar aqui e vamos fazer o teste, mano. Porque, possivelmente, nada do que a gente fizer ia funcionar se a mecatrônica realmente estiver com problema. Para quem não sabe, a mecatrônica... Bom, quando a gente for buscar lá, eu explico para vocês. Fechou, rapaziada? Bora que bora. Começa mais um episódiozão. E, se Deus quiser, agora rumo a fazer esse carro andar decentemente. Olha aí, rapaziada. Cheguei aqui já no Fabião. E aí, meu nego? Você acha, então, que a mecatrônica não está funcionando mesmo? Vou fazer esse teste. Vou passar para você uma já testada. Olha, tem uma mecatrônica aqui, rapaziada. Isso aqui, para quem não entende, mano, a mecatrônica é basicamente é o cérebro do câmbio DSG, está ligado? Ela que comanda tudo. Ela que comanda tudo. Ela que dá as atuações e tudo, né, Fabião? Ela faz tudo, bastante. Ela é um módulo integrado, né? Chama-se mecatrônica porque ela tem uma grande parcela da parte eletrônica englobada nela. E a mecânica também. E a parte hidráulica é toda fornecida por ela também. Quando você faz remap, galera, o remap que a galera fala, remapeia isso aqui tudo, tá ligado? O remap vem aqui e ele muda a forma como isso aqui controla o câmbio, entendeu? Eu coloco um mapa para você que eu uso no meu S3. A relação de marcha que você está usando lá é a mesma que a minha. E já tem launch, acoplado, kickdown já está inutilizado. Pressão de embreagem vai quase 16 bar. Já está no toche, já. Está no jeito. Tá, teoricamente, pode ser que eu coloque ele lá e já funcione ou não? Se tiver toda a parte eletrônica certa e os betas estiverem comunicando certinho lá, vai funcionar. Raulé! Que massa, mano. O Fabio vai me ensinar aqui agora, galera, como que eu vou fazer para trocar isso aí lá, entendeu? Se caso a gente colocar e tudo não der certo, talvez a gente tenha que trazer amanhã o carro aqui para ele. A gente põe no guincho e traz aqui. Mas, aparentemente, a gente vai conseguir resolver isso aqui. Aparentemente, a minha mecatrônica lá está meio zoada, entendeu? É a primeira vez que eu estou vendo um módulo de mecatrônica na minha vida, velho. Depois que ele terminar aqui, eu mostro para vocês certinho. Então, aqui a gente faz o seguinte. A gente grava-se por duas etapas. Memória flash e a memória e pronto. E aí, depois, a gente faz a identificação dos dois. Caso, check-sun. E faz a identificação total do software. Então, já entrou aqui, ó. Que é uma transmissão 02V. E o arquivo aqui, ó. É o mesmo que eu uso no S3, que é o final 13R, então, os câmbios do Passat VR-2. O Passat VR-3, um dos câmbios mais fortes que tem. E aqui, o launch e a troca de marcha está para quanto? 8 mil. 8 pau? É, o meu vai girar bastante. É. O launch, é como eu falei para você, o launch vai até o limite de 8 mil giros, mas o que vai... Limitar é o... Limitar é a RPM da própria Fiotech, que vai fazer. Papai, vai ficar estranho esse carrinho, hein? E eu espero que funcione nele. Eu espero que funcione nele. Eu espero que funcione nele. Meu Deus do céu. Ansiedade é mil, hein? Hã? Ansiedade é mil. Vai ficar muito massa, velho. Ver o jogo girar 8 pau, vai ficar bonito o barulho, hein, mano? Eu tenho quase certeza que era Mechatronic, não é? Não, show de bola. Porque as betas já... Não pode falar, né, mas já estão funcionando. Já estão aqui, já saiu já. É, as betas já estão rodando. Aham. E como eu estava falando aqui, para o pessoal entender, só para esse software daqui funcionar perfeito com a Fiotech, foi uns 13 mapas aí, umas 10 horas de dinamome, para poder chegar nisso aí. E aí depois é na pista que vai tirando pelo, né? Sabe aonde a gente põe um pouquinho mais de pressão de embreagem? Embreagem, aham. O tiro um pouquinho. Para largar. Vamos testar lá, molecada. Partiu. É, rapaziada. Aí que mora o problema, meus amigos. Ó, vamos abrir a Mechatron aqui, eu vou mostrar para vocês pertinho como que ela é. Mas, mano, talvez a gente vai sofrer para tirar uma e colocar outra, velho. É aqui mesmo que pediram. Olha só, rapaziada. Ela fica aqui dentro, ó. Meu Deus do céu, velho. Essa catinha aqui? É. Será que vai precisar tirar a frente? Então. Estamos ferrados. Puta que me pariu, meus amigos. Bom, primeiro eu vou começar esgotando o óleo. Nossa, se tiver que arrancar coisas aqui para frente, vai estar me enrolado, hein, galera. De verdade. Mano do céu. Ferrou, rapaziada. Nossa. Vou ter que arrancar toda essa tampa aqui, ó. Da frente, tá ligado? A gente pode chamar de cárter, vai. Do câmbio. Arrancar essa travessa aqui, na verdade. Isso vai ser o trabalhoso, ó. Arrancar toda essa travessa aqui para a gente conseguir puxar mais para trás porque não está tendo espaço, ó. Para abrir, tá ligado? Que zico, irmão. Já é sete e meia da noite, estou sozão aqui. E eu vou me ferrar para fazer isso, mano. Fudeu, mano. Tem um parafusinho aqui em um lugar. Esse aqui, ó. Que eu não vou ter acesso de jeito nenhum para poder arrancar ele. Nossa, fudeu, mano. Ah, não, velho. Não acredito, mano. Ah, não. Tem que arrancar a frente do carro inteiro, mano. Não, não é possível, velho. Aham, não. Não, vou ter que deixar a outra solução, velho. Não vou nem fudendo, vou colocar a frente do carro inteiro. Nem fudendo. Esgotar o radiador, desmontar. Não, 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 nem fudendo. Ah, rapaz, aparentemente consegui arrancar, mano. Deu um trabalho do caramba. Tipo, vocês não estão ligados, não tem acesso nenhum. Porém, eu consegui esfrouxar ele um pouquinho e com a parafusadeira eu consegui tirar. Só que na hora de colocar, vai ser o verdadeiro B.O. Mas sempre que eu o culpo depois. Agora, só espero que eu tenha arrancado tudo. Nada mais esteja preso nessa barra. Eu já segurei o motor com o varal lá em cima. E agora vocês vão rezando comigo aí. Pai nosso que estáis no céu. Descendo demais, não gostei. Vamos baixar o motor. Baixar o carro, quer dizer. E apertar um pouquinho mais o varal. Nossa, mano. Arrebentado. Mas agora acho que sai. Vamos ver. Ai, filho de Deus. Aí, porra. Saiu. Caralho. Vou lavar a mão. Vou mostrar para vocês como é a mecatrônica no carro. Fechou? Bom, vou mostrar para vocês. Já vou pegar meu celular também. Vou fazer um storyzinho para a galera do Closed Friends. Que está acompanhando isso aqui tudo em tempo real. Então, se você quiser fortalecer a novelinha de macho. Esse conteúdo que eu trago para vocês. Se quiser fortalecer o canal. Baixe meu aplicativo 68 Gang. Para iOS, para Android. E assine o Closed Friends por lá, galera. Assim vocês vão estar tendo todo o conteúdo em tempo real. E outras coisas mais. E também vão estar fortalecendo a novelinha de macho. Fechou? E bom, antes na verdade de eu mostrar para vocês. Queria lembrar vocês que estão precisando de pneus. Carro, moto, caminhão, vão, utilitário, qualquer coisa. Utilizem o meu cupom lá na Pneu Store. Que é Faustino68. Tudo junto e tudo maiúsculo. Fechou, galera? Bom, é o seguinte. A mecatrônica é isso aqui. Que a gente mostrou para vocês lá no Fabião. Mas colocada no câmbio. Ela fica desse jeito aqui. A minha, se eu não me engano, deu problema. Eu não sei se o nome disso aqui é. O que é isso aí? Se é uma bobina? Se é um atuador? O que é? Tá ligado? Se eu não me engano, são atuadores. E tem um atuador específico. E que eu posso arriscar que seja um que está meio enferrujado ali em cima. Tá ligado? Mas, pelo código de erro, ele deu que é um atuador lá em cima. Eu não lembro como que era o número dele. Por enquanto, eu ainda não manjo muito de mecatrônica. Agora eu vou começar a me envolver mais e fatalmente. Logo, logo eu vou estar entendendo mais. Mas é isso. Vamos soltar os parafusos aqui. Tirar uma e colocar a outra. Mano, graças a Deus que eu não precisei desmontar a frente do carro. Mecatrônica fora. Dá uma olhada nessas duas peças aqui, galera. Agora, aparentemente, é uma bobina. Uma bobina que deve fazer parte de algum atuador. Se liga. Olha só. Também enferrujado, tá vendo? Então, pode ser que essa mecatrônica também realmente estivesse velha. Entendeu? Estivesse ruim. E olha só como é que eu câmbio sem a mecatrônica, galera. É uma placona, tá vendo? Então, a partir daqui que ele faz as atuações. Entra óleo por aqui. Ele, tipo, imagino que ele deva fechar algum circuito para dar pressão nas embreagens. Entendeu? Eu acho que isso aqui deve ter algum pino. Que, tipo assim, o câmbio fica jogando óleo. Na hora que quer engatar, ele, tipo, fecha o circuito. Daí o óleo não passa. E dá pressão nas embreagens. Entendeu? Eu imagino que deve ser mais ou menos desse jeito. Bom, tá aí. Agora eu vou colocar outra e vir montando tudo. Para ver se vai dar certo ou não, rapaziada. Mas, isso aqui, ó, me deixou um pouco otimista. Por estar vendo que a peça está um pouco velha. Mesmo que ela fique banhada a óleo. Você vê que, ó. Não está uma pecinha 0km, tá ligado? Está ambisado, né? Muito tempo. Essas mecatrônica não costumam dar problema. Se eu não me engano, né? Só as do Golf 1.4 dá. Mas, tá aí. Vamos trocar. Meus amigos. 10h27 da noite. Trampo aparentemente finalizado. Agora, vamos colocar óleo no câmbio. Se eu tiver coragem, né? Estou muito, muito cansado mesmo. Vamos colocar óleo no câmbio. E, vamos ver se vai funcionar. Tomara a Deus, mano. Porque tem que arrancar isso aí de novo. Se bem que se agora não funcionar, acho que não vai ser problema de mecatrônica não. Vai ser algum outro problema, tá ligado? Mas, tomara que funcione. Bom, rapaziada. Chequei tudo. Derramei um tantão de óleo de câmbio no chão. Mas, amanhã, vou ter que fazer uma limpeza geral nisso aqui. E, eu acho que deu certo, mano. Quase, quase não, na verdade, né? Já são 11h12 da noite, mano. Eu confesso que eu gostei. Porque, eu estou muito ansioso para ver se o fogo funcionando, tá ligado? Então, não me importei muito de ter ficado até a tarde, não. Embora eu esteja bem cansado. Agora, é o seguinte. Vamos dar ali na partida. Ver se está tudo ok. Deixar o câmbio esquentar um pouquinho. E, vamos tentar fazer o aprendizado das embreagens. Que já será um belo de um sinal. Eu acho que se conseguir fazer, anda, tá ligado? Se não conseguir fazer, a gente tenta engatar do mesmo jeito e ver se dá alguma coisa. Fechou? Mano, se o problema era a mecatrônica, com certeza, alguma coisa bem cabulosa vai fazer de diferença, tá ligado? Eu acho que vai funcionar. Mas, vamos dar ali a partida primeiro aqui, deixar esquentando. Porque, para fazer o aprendizado, precisa estar com pelo menos 60 graus de temperatura de óleo do câmbio. Então, está funcionando. Filézinho na lenta. Mas, eu tenho duas notícias para dar para vocês, rapaziada. A notícia boa e a ruim. A boa é que, aparentemente, funcionou, né? A ruim é que eu esqueci meu cabo do VCDS lá em Curitiba, na 68 Game Performance. Ai, que beleza. Não vai dar para fazer o aprendizado das embreagens. Porém, dá para, pelo menos, a gente tentar engatar o carro já, já. E ver se vai engatar ou se não vai engatar, entendeu? Já vai ser um belo de um sinal. O aprendizado das embreagens é só mais para, tipo, para ela se sintonizar ali, tá ligado? É como o nome próprio diz. Fazer o aprendizado das pressões e tudo mais. É um alto aprendizado que ela faz. Não impede a gente de andar com o carro, mas impede a gente de acelerar e querer forçar, porque pode estar com pouca pressão. Então, enfim, o ideal seria fazer o aprendizado, mas para agora aqui, eu acho que mesmo sem fazer, a gente consegue ver se funciona ou não. E a gente corre atrás de um cabo amanhã daí para fazer. Vamos lá então, rapaziada. Partiu testar. Primeiro sinal, se a gente engatar e mudar alguma coisa na marcha lenta, que dá uma pesadinha. Ó, o primeiro bom sinal. Se a gente engatar aqui a marcha e ele querer andar, querer pesar ou qualquer coisa, já é um belo de um sinal, tá ligado? Deu uma pesadinha na marcha lenta, então vai, ó. Vou ficar quietinho para vocês ouvirem. Opa! 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 Vamos colocar a réu. Um, dois, três e... Opa! Ah, moleque! Pera aí. Vou engatar o drive, que é para frente. E toma, filho! Vamos engatar o 4x4, mano? Ah, tá desconectado. Verdade. Mano, dormiu, viado. Ó, agora eu vou engatar... Vou parar de... Mano, dormiu, rapaziada. Você é louco, filho. Agora é o seguinte. Ó. Deutro, vamos ver se vai engatar a réu, que antes não engatava. Não sei se você lembrava. Ah, meu irmão! Nossa, eu vou arrancar do elevador, viado. Vamos ver se ele vai sair do elevador, mano. Você tá maluco, viado? Temos um DSG agora, caralho! Porra! Tá no lindo? Mano, funcionou, galera. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Funcionou, velho. Não dá pra acreditar nisso, mano. Que maravilha, velho. Que maravilha. Caraca, mano. Tô até vontade de chorar, velho. É trabalhoso, velho. É trabalhoso, rapaziada. Mas na hora que nós vermos esse bagulho andando, girando quase oito pau, vai ser lindo demais, mano. De verdade. Vamos descer no elevador, porque assim, no elevador, qualquer pressãozinha que der nas embeagens vai, né? Vamos descer, vamos tirar os braços do elevador e vamos tentar sair com o carro, tá ligado? Vou deixar filmando aqui, ó, pra vocês. Vamos tentar sair com o carro e vamos ver se vai dar certo, mano. Se a gente conseguir sair com o carro, já vai ser... Vou deixar filmando aqui pra vocês, galera, no tripézinho. E a gente vai tentar sair com o carro. Se a gente conseguir sair com o carro do elevador, é um belo de um sinal que deu muito certo, muito certo mesmo. Tipo, eu já tô 99,9% de esperança, tá ligado? Aquele 1% vai ser só se o carro sair do elevador. Vamos lá, então, galera. Nossa, eu tô muito cansado, mano. Mas eu acho que não só eu, como vocês também esperaram muito por esse momento. Puxando aqui! Todo mundo com a mão pra cima, aí! Mandando energia positiva! Já era, pai! Funcionou, meu irmão! Que massa, velho! Que massa! Nossa, eu tô cansado demais, velho! Vocês não tem noção do que eu tô cansado. A minha boca! Chegou a estourar perebra na minha boca, meu irmão! Funcionou, mano! Que massa, velho! Que massa! Funcionou! Funcionou, mano! Ai, que gostoso! É isso aí, rapaziada! Eu tô achando que o carro tá com um probleminha de... Tomara que não seja a caixa de direção, porque é a maior função arrancar. Tomara que seja, sei lá, nada demais. Tem nenhum murcho. Tá meio duro, tá ligado a direção? Funcionou, rapaziada! De verdade, meu irmão! Deixa um comentário aí! Nossa, quase meia noite, preciso ir pra casa dormir, mano! É isso aí! Não sei se ainda vai ter... O número da ação pra vocês... Do Corolla GR, mas se tiver, link na descrição! E até o próximo vídeo, rapaziada! Mas, mano, eu tô sem palavras, de verdade! Eu quero só ver os comentários de vocês, o bagulho que funcionou, mano! Era mecatrólica! Aí eu tenho que mandar uma mensagem pro Papai Dick ainda, né? Pera aí! Ele não vai tá acordado agora, mano! Mas nós vamos mandar amanhã e eu vou gravar pra vocês! Tamo junto, falo pra vocês! Fui! 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 Obrigado.